O jogo da vida é o balanço do mar, o doiá, um maravilhoso castelo de areia, eia Olá, meu nome é Márcio Werneck, eu tô aqui pra falar sobre as minhas composições. Esse é o canal Márcio Werneck Compositor, que eu decidi fazer pra poder jogar aí as composições pelo mundo, pela rede, pra trocar ideias, pra que outras pessoas possam gravar as minhas músicas, pra fazer novas parcerias. Enfim, compor é uma das coisas que eu mais amo, uma das coisas que me dá o maior prazer, né? E pra quem não me conhece, eu sou músico, compositor, documentarista, trabalho em TV também, tô aí na estrada já há um bom tempo, e eu vou cantar um samba aqui que eu fiz, que ultimamente eu tenho feito alguns sambas, tô começando a gostar dos sambas, porque não é fácil, né? Não é simples compor um samba nesse universo tão rico, né? E que eu tô lá também no Colombolo, lá aprendendo muito com a rapaziada, que é uma rapaziada aqui de São Paulo, do samba paulista ali da Vila Madalena. Enfim, Jogo da Vida é o samba e fala sobre altos e baixos, né? Sobre como a gente pode entender essa vida e saber que tudo é como maré, né? É como as fases da lua, tudo vai, tudo volta, e a gente tem que acreditar e entender tudo isso aí. Já falei demais, vamos tocar! O jogo da vida é o balanço do mar, o doia, o maravilhoso castelo de areia, o doia, o doia, o maravilhoso castelo de areia, Eia, o jogo da vida é o jogo lunar, é, pois é, é nova, minguante, crescente e cheia. Pensando na fé, pensando no pai, pensando na vida, pra onde se vai? Pensando no pai, pensando no filho, que vem e que traz, a força da vida, do amor e da paz. O jogo da vida é o balanço do mar, o doia, o maravilhoso castelo de areia, eia, o jogo da vida é o jogo lunar, é, pois é, é nova, minguante, crescente e cheia. O doia, o doia, o doia, o doia, o maravilhoso castelo de areia, eia, o jogo da vida é o jogo lunar, é, pois é, é nova, minguante, crescente e cheia. O doia, 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 o doia. Generosamente ela vem e se faz, é, se faz, transforma o menino em homem capaz, é, capaz, de dar, receber, dividir e somar. O jogo da vida é o balanço do mar O maravilhoso castelo de areia O jogo da vida é o jogo lunar É, pois é, é nova, minguante, crescente e cheia O jogo da vida é o balanço do mar O maravilhoso castelo de areia O jogo da vida é o jogo lunar É, pois é, é nova, minguante, crescente e cheia